É, todo mundo botou uma carinha triste aí, e aí ninguém quis mais, vamos lá, vou já perguntar para vocês aí, se estão vendo a tela, só um minutinho, vocês estão conseguindo ver a tela aí pessoal? Estou vendo. Pronto, manda a brasa, vamos almoçar, tá? Então, só para recapitular pessoal, semana antes da pandemia, da pandemia não, antes do recesso, né, eu estava falando antes da pandemia, falei, rapaz, professor, você passou a revisão antes da pandemia, então foi em fevereiro, foi antes do recesso, né, confundindo pandemia, então, no segundo capítulo da série de estoque, galera, nós falamos sobre o sistema de reposição contínua, vou lembrar vocês aqui, para ficar bem claro, que é importante, já que a gente está falando de estoque, né, estoque de qualquer coisa, principalmente estoque de consumo, né, que vai até para estoque da nossa casa, estoque da panificadora, será que o nosso estoque de trigo é suficiente, né, aí tem uma fórmula muito simples, muito prática, que a gente pode utilizar para qualquer situação, tá? E aí a gente falou também sobre o gráfico dente de serra, que ele ajuda, né, ele tem esse nome porque ele fica variando aí, né, e a determinação do ponto de reposição, então, olha aí o gráfico, só para recapitular rapidamente, estoque, né, é, máximo, estoque médio, o ponto de reposição e o estoque mínimo, né, só para recapitular, refiscar, que entre o estoque médio e o estoque mínimo, ok, tem essa linha aqui chamada ponto de reposição, e que se for perdida esse ponto de reposição, você vai poder se complicar, por quê? Porque entre o ponto de reposição e o mínimo, tem esse tempo de reposição, que é o tempo que aquela empresa, que aquele fornecedor tem para oferecer, fornecer aquele produto para você novamente, então, às vezes é meses, é dias, né, demora, então você precisa estar muito atento, né, o estoque mínimo de uma empresa, gente, tá, ele também é chamado de estoque de segurança, nenhuma empresa, ela vai sobreviver com estoque mínimo, não, bora manter o estoque mínimo, não, o estoque mínimo, ele deve ser interpretado por nós, logística, né, sobre o estoque de segurança, de segurança, tá, é como se chama assim, é o para-choque, é interessante o que ele chega dele, né, para não mais saber o que ele chega dele, né, é, ele pode até ser usado, na verdade, tá, ele pode até ser usado, mas não usado assim, vamos dizer assim, é, exato, por exemplo, se você diz assim, olha, a empresa, ela demora para chegar o produto aqui, ah, eu fiz o pedido aqui, né, poxa, eu liguei hoje, então, começa a contar, para chegar o produto, 10 dias, ah, mas nos 10 dias, tá, ele já vai chegar aqui, então, eu não consumi aqui, ó, quando chega aqui, o pedido, ó, tá aqui, tá vendo, tempo de reposição, eu nem consumi o estoque mínimo, eu nem consumi, mas, se porventura, aconteceu o imprevisto de problema no frete, atrás do mercador, ele vai consumir, ó, ele vai consumir, isso aqui é o estoque mínimo meu, isso aqui, essa margem aqui, ó, aqui embaixo, é o estoque mínimo, tá, ele consumiu, ó, mas ele voltou sem reabastecir, porque chegou, ó, aqui chegou o produto, chegou o produto, aqui ele consumiu totalmente o estoque mínimo, então, por isso que ele é chamado de estoque de segurança, para que caso haja um imprevisto, grava bem isso, caso haja um imprevisto na chegada do meu material, ele me aguenta, ele me segura, ele não vai me deixar faltar o produto, estoque de segurança, tá, ele até pode ser consumido, então, tem que ter essa margem aí, quando a gente fala de materiais perecíveis, supermercado, carne, essas coisas, alimentos, perecíveis, vocês precisam fazer o quê? Tá, se o pedido, pra, 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 tempo que reposição, eu tenho pra chegar o produto pra mim, se ele chegou aqui, ó, dez dias, por exemplo, um exemplo aqui, né, dez dias, ele não mexer no meu estoque mínimo, só que, qual material eu vou usar aqui? Esse aqui, eu boto ele pra ser usado, porque esse produto que chegou pra mim é novo, é novo, aí há um giro de estoque, vocês compreendem, né? Então, principalmente, eu tô falando de um produto perecível, carro, essas coisas não vai estragar. Mas a gente tá tendo dinheiro, tá, o produto que não corre, né? É, né? Então, chega de medicamento, não deixa, ele coloca no mesmo local que tá do outro, ele tá tendo dinheiro. Perfeito, 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 né? É, pra outra turma, na terça-feira de noite, a gente vai, vocês vão chegar no segundo livro, que eles estão terminando já, é, que vai falar sobre a FedEx, a FEDEX, né? É a maior empresa de logística do mundo, FEDEX, FEDEX, né? Oi? Eu não sei, não sei. Então, ou então, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão pegando o nome da FedEx, aí botou FedEx Cometa, porque eles não podem usar o nome da FedEx, se eles não fossem da FedEx, né? Mas aí, o nome de, de fantasia, com certeza, ele adicionou lá o Cometa, então aí, ok, a Receita Federal, a patente não cobra, mas provavelmente não é a FedEx não, porque é a FedEx, gente, ela é internacional, ela começou nos Estados Unidos, mas ela, ela não atua com esses serviços aí, não, ela atua com um negócio de transporte pesado mesmo assim, mas ela pegou, é tipo pegar Uber, Uber o quê? Uber, Uber gás. Ah, pode usar Uber gás? Pode, porque tem dois nomes aí, mas eu não posso usar Uber para mim porque é patenteado esse nome. Então, a gente deve ter feito isso, sabendo que a FedEx é uma empresa que, né, ela é grande, entendeu? Aí dá aquele gatilho na mente de quem é consumidor, pô, essa empresa é boa, ó, a FedEx aí, eu acho, mas a FedEx não vai se misturar assim com coisa pequena, para a FedEx isso aí é um grão de areia aí no meio do mundo, a FedEx tá no mundo inteiro. Então, tá aqui o gráfico, dente de serra, só que aí a aula de hoje é sobre o ponto... não, é sobre... aqui, ó, aí a gente vai focar nisso aqui, tá bom, gente? Estoque médio, máximo, médio, reposição, que é o tempo para ligar, eu tenho que saber qual é esse tempo aqui, tá bom? Pessoal de casa, eu acredito que tá tudo ok aí, né? E aí nós entramos hoje, nesse terceiro capítulo da série, falando sobre estoque de segurança. Pra que serve? Tá? Vamos... Oi, pois não? O Fernando está conseguindo... Pronto, só um minutinho, eu vou autorizar aqui, é porque eu tô gravando, aí eu não vejo quem tá pedindo. Peraí, vamos lá, pronto, agora, pá, agora sim. Fernando na área aí, seja bem-vindo, Fernando. Estamos aí agora sobre estoque de segurança. Gente, me desculpem aí, essas coisas aí acontecem aí. Então, terceiro capítulo, estoque de segurança. Galera, isso aqui é precioso para a vida de vocês, tá? Esses dias agora, eu tava vendo uma vaga de emprego, eu fico olhando todos os sites de emprego para divulgar, tinha uma vaga para operador de logística, cara. E lá, eles pediam para ter conhecimento em estoque, mas voltado a estoque de segurança. Eu li aquilo ali, eu bati um print, vou mandar para vocês depois. Daquela vaga, noção, entendimento, né? E aí vocês poderão, né, dar um show aí, se Deus quiser aí, falando. Era aqui para Natal mesmo, eu só não lembro da empresa, eu sei nem dizendo uma empresa, mas era aqui. Tinha que ter noção sobre estoque, estoque de segurança, esses detalhes aqui, pontos de reposição, beleza? E aí, vamos lá. Por que é importante, a gente segue essa linha de raciocínio do gráfico dentro de Serra, tá? Por que é importante não deixar faltar produtos no estoque? A resposta ela é lógica. Se deixar faltar produto, vai atrapalhar a produção, vai deixar de ganhar dinheiro, vai perder clientes, porque o cara vai na concorrência. Então, são diversos fatores que a gente sabe que a falta de estoque, ela é muito grave. Alguns supermercados, por exemplo, eles trabalham com uma margem bem legal do estoque de segurança, que é o estoque mínimo. Porque eles, muitas vezes, atendem clientes que não é esperado, não estava dentro daquela média mensal que eles vendiam. Então, como eles têm um capital bom, eles não têm medo de comprar um caminhão fechado. Então, a gente faz um queima aí, vende aí tudo. Então, quem tem um capital grande, corre risco de comprar muito produto perecível. Mas quem não tem, precisa trabalhar com esse detalhe rígido assim mesmo, entendeu? Administrando bem. Para que não aconteça a falta de nenhum dos itens materiais, é necessário fazer uma boa previsão de demanda. Já falamos sobre isso, né? Previsão de demanda. O quanto que eu vou vender será? Eu tenho que ter. E essa previsão de demanda é muito baseada no que eu já vendi ano passado, no que eu vendi nos anos anteriores. Muito baseado nisso aí, ok? Como é possível evitar dores de cabeça, perda de vendas e prejuízo, beleza? Beleza? Ó, aqui nesse gráfico, eu acho que dá para vocês verem um pouquinho aqui, ó. Previsão realizado. O que está em azul, aqui ó, é a previsão. E o que está alaranjado é o realizado. Então, vocês percebem aqui, ó. A previsão era isso. Ó, o realizado passou. Previsão era maior. Vendeu menos. Então, o previsão para o realizado, muitas vezes, nunca vai ser certo. Não, sim, sempre, sempre. Sempre sempre com o mesmo período. Sempre, sempre. A estatística é isso. Estatística, ela baseia-se no mesmo período, no mesmo momento, né? Final de ano, vende mais, vende. Começa aquecido, desce em terceiro. É, eu vou te falar uma coisa. Tem um restaurante bem aqui, que nós fizemos uma, a escola fez uma consultoria com eles. Aqui, desce nessa rua aqui, que passa aqui do lado do Sebrac. Era o seguinte, ela falou para nós o seguinte, que nos seis primeiros meses do ano, eram vendas fracas. E o segundo semestre, eram vendas top, boas. E aí, ela dizia o seguinte, nesse segundo semestre, eu tenho que me abastecer bem, capital, e manter um capital bom, para mim me manter, para que eu possa me manter no primeiro semestre. Isso é previsão, entendeu? É, porque senão ela dizia, cara, se eu pegar o dinheiro que eu ganhei no segundo semestre, estourar para comprar um carro novo, e para lá, no segundo semestre eu fecho a empresa. Você entende? Porque, muitas vezes, ela trabalhava no segundo semestre, numa margem bem apertada, tipo assim, só pagando mesmo aluguel, não tendo lucro, mas para se manter no mercado. Muitas empresas estão assim hoje. Elas estão aí se aguentando, os trampos e barrancos, né? Se aguentando, porque não está fácil. Não está fácil. Está certo, gente? Vendas previstas e vendas realizadas. É isso que a gente está falando aqui hoje. O que é estoque de segurança? Eu estava falando para o Mauro, ainda agora, gente, porque é logística, galera. É um muito, muito grande. Então, muita coisa que vocês vão aprender aqui no curso é conceito. Conceito para o que eu tenho na tua mente. Alguma coisa, você vai pegar a fórmula. Daqui a pouco a gente vai entrar em fórmulas. Com a semana passada, ou melhor, antes do recesso, a gente pegou uma fórmula, não pegou? Vou lembrar para vocês aí. A gente pega aqui uma fórmula, rapidinho. Volta lá no capítulo 3, beleza? Está aqui, ponto de reposição. Professor, eu quero aprender e ensina a calcular o ponto de reposição do meu material para a minha empresa. Está aqui. PR, que é ponto de reposição, é igual a C. O que é C? Consumo. Qual é o meu consumo? Está baseado nessa média aí. É diário mensal. Exatamente. Vezes o TR, que é o tempo de? Muito simples. Mais o quê? O meu estoque de segurança, que é o que nós estamos falando hoje aqui. E você vai aprender aí como calcular o estoque de segurança. Então, olha aí. PR, um exemplo. Consumo. Cara, eu vendo em média 5. 5 o quê? Vou botar alguma coisa assim. 5 camisas por dia. O tempo de reposição do meu fornecedor para vender essas camisas é 10 dias. Ah, porque vem lá de São Paulo. É 10 dias. Mais o meu estoque de segurança, que é 75. Estoque de segurança é o quê? Estoque mínimo. Está aí, ó. PR, 5 vezes 10, 50. Mais 85. O ponto de reposição é 125. Ou seja, quando estiver em 125, é o momento de eu ligar para o meu fornecedor. Por quê? Até chegar. Porque o estoque de segurança dele, quanto aqui é, gente? Olha aqui, ó. Ó. O ponto de reposição é quanto? Aí no livro. O ponto de reposição é quanto? Pessoal que está em casa, a gente está na página 128. Página 128. Dá uma volta aí, rapidinho. O ponto de reposição é 125. Mas o estoque mínimo é quanto? Ó. Então, você vê que ele é maior. Então, quando chegar em 125, eu tenho que disparar um pedido. Porque ele vai ser consumido, consumido, consumido. Aí ele vai chegar no meu estoque mínimo, que é o estoque de segurança. Estoque mínimo é a mesma coisa do estoque de segurança, tá? Que é 75. Ah, professor, aconteceu um previsto, a mercadoria ficou presa. Ok. Então, tem 75 que é o estoque de segurança ainda. E vai consumir, pá, 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 pá. Qual é a média de consumo diário dele? 5. Ó, ó. Calcula comigo aqui na cabeça. Se o consumo de venda dele, o consumo não, a venda dele é 5 por dia. E ele tem ainda 75 no estoque mínimo. Quanto dia ele vai poder sobreviver ainda assim? Até chegar, caso atrasse o produto. Divide. 75 por 5. Não é 25? Não. A conta é... Divide aí, rapidinho. 75, né? Que é o estoque mínimo. Ou 5? 15. Então, ele vai ter uma margem de 15 dias para esperar, caso aconteça o imprevisto, para ele não ficar no gráfico dentro de serra lá, sem produto dele lá. Você viu como isso é matemática, cara? Não se trabalha. Eu acho que vai dar certo. Não tem, eu acho. Claro. Isso aí pode ter... Pode ter vários outros imprevistos aí. Ok, gente? Então, aí é matemática pura. Mas muitas coisas na tua mente, nesse curso, vai ser conceito. Que já vem do mais dado. Não vai ter fórmula, mas tu vai guardar como base para alguma coisa lá na frente. E aí, meu povo, no estoque de segurança. Bora voltar aqui. O estoque de segurança, gente, olhando aqui para o telão, que é o estoque mínimo, tá? Ele é caracterizado pelo ato de manter níveis de estoque suficientes. Olha o que eu estou falando aqui. Para evitar a falta de estoque diante da demanda e daquilo que eu falei. A incerteza do ressurrimimento. Tá bom? Ah, professor, para que serve o estoque de segurança? Para me proteger de qualquer tipo de imprevisto que possa acontecer. Quer seja de demanda. Quer seja de um cara que chegou para comprar e, em cima da hora, não tinha esse cliente que chegou e comprou. Quer seja de um problema de fornecimento. Tá claro para vocês isso, gente? Se eu perguntar na prova de vocês o que é ou para que serve o estoque de segurança, está muito claro. Manter os níveis de estoque suficientes. Vamos correr, vamos correr. Para que serve? Olha aí, ó. Ele serve o instrumento para guardar, para proteger. Ele é o famoso para-choque, gente. Isso aqui está no teu livro, tá? Tudo isso que está no teu livro. Eu coloco muito em forma de pergunta, porque acho que assimila mais você entender o conteúdo, em vez de jogar tudo. Eu jogo pergunta, porque a pergunta responde, ah, o que é o estoque de segurança? Olha, a segurança ele mantém a base, já aguenta ler, caso imprevisto. Tá aí, ó. Porque a demanda, ela é incerta. É ou não é? Ok. Ok. O senhor lá tem os seus clientes. Mas vai ser só os seus clientes que vai comprar? Não vai aparecer um novo cliente para mim? Vai. Então, o estoque de segurança, ele me ajuda a atender também esses clientes que não estão... Demorou, exatamente. Se não houvesse certeza de demanda, o estoque de segurança não seria? Pronto. Cara, se não houvesse... Mas é aquilo que eu falei. Se o meu estoque é perecível, eu pego esse estoque de segurança e boto para frente. Você viu? Você vê aí, né? Gente, causas que podem ocasionar... Quais são as causas que podem ocasionar falta de estoque? Tá aí, ó. Oscilação de consumo. Falhas na solicitação da área de estoque lá. O cara esqueceu, dormiu no ponto. Falhas. Humanas, né? Falhas na solicitação na área de compras também. Ah, do estoque, no caso, é o cara que faltou avisar. Ele faltou avisar. Poxa, cara. Por que tu avisou, né? Para o responsável pelo estoque? E o responsável de compra também atrasou. Pode bater, gente. Foi negligente. Tá? São causas reais que a gente sabe. Falhas do item quanto à qualidade. Por quê? Eu comprei um produto que eu achava que ia... Principalmente perecível, tá? Eu achava que ia... Aguentar muito tempo antes. Tragou rápido. Porque não era de boa qualidade. Né? Trabalha muito com isso. Problemas por parte do fornecedor. Também. Muito sério isso aí. Diferenças de inventário. Aquilo que eu falei. No sistema tem um valor. Mas no estoque tem outro. Cara, isso aí são as principais causas que podem ocasionar faltas no estoque. Beleza? Posso passar? Vamos lá. Vamos entender agora. Tá? O estoque de segurança. É muito lógico. Como um ponto de reposição. Pega essas duas formazinhas. A lógica para entender o estoque mínimo. É simples. Lá no gráfico. Tá? Você vai ver que o eixo X. O horizontal. Que está aqui, ó. O horizontal. É o tempo. E o vertical. A quantidade. Isso aí que já viu. Está aí, ó. O estoque de segurança. O tempo. A quantidade. Ok, pessoal? Está muito claro aí, né? O tempo. Ó. Ponto de reposição. De novo aqui. Aqui está perfeito, né? O gráfico. Mas não é assim certinho. Não dá de ser certinho. O gráfico dentro de Céia não é. Porque tem muitas variações. Mas aqui ele botou certinho aqui. Beleza. Mas não é assim. Ok? Estoque de segurança aqui, ó. Essa é a linha. Quando ele chega aqui, ele entra no estoque de segurança. Aqui, ó. Estoque de segurança. Essa linha se organizou o prazo. Quando já foi ficado. E esse período, que é o período em que você pedir aqui, ó. Em que você pedir o produto e chegar. Ó. E vai descendo. Esse tempo aqui. É o tempo de reposição. Muito fácil. Está bem claro para vocês aí. E tem até a fórmula aí, ó. A fórmula do estoque de segurança é essa. CM. Vezes TX. Pode bater foto, galera. Isso aí é para vocês usarem aí, né. Ó. Aí no teu livro. Gente. Aí no teu livro. Ele dá uma outra fórmula. Na página 135, ó. Na página 135. Ele vai dar uma outra fórmula. Mas você vai ver o quê? Eu trouxe outra para vocês aí. Porque a nomenclatura fica mais fácil. Mas é a mesma coisa. Vocês vão já ver, ó. O estoque de segurança é igual ao consumo médio. Ó. Mais uma vez, eu preciso saber quanto é que eu vendo. Vendas. Diária. Vezes o tempo de... Pegar muito fácil. Olha só. Supondo que... Vamos lá, Mauro. Você tem uma franquia de pizza. Está aqui, ó. E você costuma vender, em média, 100 pizzas por dia. Eita, é bom, né. Vamos lá. Já tem aqui, então, o consumo diário. Beleza? Normalmente, o tempo de entrega de novos pedidos para o franqueador, já que é uma franquia, né. Porque aqui, isso vem de fora, né. Essas coisas, né. É... É de quanto? Três dias. Aqui, ó. Só com esses dados, só com esses dados, eu já consigo fazer o cálculo do qual é o meu estoque de segurança. Tá? Isso aqui não está no teu livro, tá? Essa simulação, não está no teu livro. Essa simulação. Mas, eu estou lendo na página 115, lá em cima, ó. Ele explica, ó. É S, é igual, DS. DS é o quê? Demanda média. É a mesma coisa, ó. Consumo médio, ó. Só que eu botei CM. Pode ser. DS, que é a demanda média. É a mesma coisa. Vezes TE. Tempo de entrega. Aqui, ó. Eu botei tempo de reposição. É a mesma coisa. Você fica à vontade para usar qual a aumentatura você quiser. Tá aí, ó. Aqui, ele joga o outro exemplo, ó. Supondo que você tem uma empresa de marmitas. E, normalmente, vende quanto? Gente, pega... Quem tem lápis aí? Pega lápis aí. Escreve no teu livro aí. Quem tiver lápis, eu não tenho aqui. Escreve isso aqui. Esse exercício aqui, ó. Esse aqui. Mas, vamos olhar aqui primeiro para esse aqui, rápido, gente. 230 marmitas por dia. E o tempo médio de entrega da embalagem. A embalagem aqui, para tu colocar a marmita, é de três dias. Com esses dados, você já pode colocar aí, ó. ES igual a TS vezes TE. Tá aí, ó. Ele está dizendo aqui que o estoque de segurança, né? Que é o estoque mínimo desse, dessa pizzaria aqui, é de 690. Por quê? Porque ele vende por dia 230. Né? 230 vezes 3. Só que aqui, ele trabalha com a margem exata. Você está entendendo? E está também com a margem exata. Se tiver consumo maior. Então, é, às vezes, necessário trabalhar com a margem maior. Pô, vamos botar aí 600. Vamos botar 700. Ok? Vamos botar 700. Ou 750. Trabalha com a margem aí, né? Aí, de repente, você trabalha com comércio imperecível. Você fala assim, cara, e aí? Esse produto vai estragar? Não, vamos fazer uma promoção hoje aí. Duas pizzas, pô. Para não perder o produto que é perecível. É assim que as empresas trabalham, gente. Tá? Olha, para esse caso aqui, tá aí, ó. O estoque de segurança dele é 3. Porque ele sabe que 3 é o tempo de reposição vezes a quantidade que ele vende por dia. Muito, muito basicão. Entendeu? Olha aí, ó. Esse mesmo exemplo aí que eu dei. Cuidado com os imprevistos. É a dica que eu dou, né? Trabalhar com o número exato. Porque aqui, ó. Para vocês entenderem aqui, ó. Né? Ponto do pedido. 3 dias. Tá? Então, ele vai consumir o estoque de segurança dele. Então, ele está trabalhando mesmo com a margem exata aí, né? 4 dicas de estoque de segurança, gente. Ó, isso não está no teu livro. Bate foto aí. Se pedir, pode mandar. Me lembra. Que eu mando. Mas não no domingo. No domingo, eu estou na praia, cara. Eu mando, eu mando, eu mando, gente. Eu mando. Gente, eu mando. Isso aqui é vocês, cara. Vocês são pagos do curso. Ó. 4 dicas de estoque de segurança. Primeiro, entenda para ter. Eu preciso entender o estoque de segurança para ter. Né? Porque se eu estou numa empresa e não sei para que sair o estoque de segurança, então não adianta. Prevendo falha de logística ou uma demanda não prevista que aumenta as vendas, o estoque de segurança precisa ser pensado e preparado para lidar com essa situação. Vamos lá. Rápido aí. Dois, conheça a demanda. Não tem como fazer estoque de segurança sem demanda. Claro, né? Se quiser, depois eu mando. Pessoal, em casa, silêncio aí. Eu acho que está todo mundo entendendo, né, gente? Espero que sim. De boa. Tranquilo. Top. Tranquilo. Vocês são top das galáxias. Vamos lá. Terceiro, conheça o caso logístico. Essas três coisas são necessárias. Né? Porque a fórmula é isso. Está ok, maluco? Está claro? A fórmula é isso. A demanda, consumo médio, vezes o tempo. Quatro. Não, opa, desculpa. Peraí, está repetido. Desculpa. É só transmitir. Acabou repetir. Benefícios de ter um estoque de segurança. Não tem que entender o que está bem. Mas está aí para vocês aí. Mais um reforço para vocês aí. Tomando slides também. Então, não fica sem determinado produto. É um estoque mínimo. O cumprimento de prazo incrédulo, caso você tem cliente. O fluxo de produção ou de vendas contínua. Chega essa hora, a garganta já vai indo embora. Área de estoque ocupada de maneira equilibrada. Cara, eu sei qual é o meu estoque mínimo. Então, ok. Esse espaço é suficiente para o estoque. Então, eu tenho até um racionamento. Racionamento não. Racionamento não. É uma racionalização do meu estoque. Uma área de estoque ocupada de maneira equilibrada evita compras urgente. Certo, gente? E, às vezes, mais caras. Porque tudo que você compra muito em cima da hora é mais caro. Então, você vê que são diversos benefícios que uma empresa que trabalha organizada, ela vai ter um estoque de segurança aí. Vai ter um estoque bem equilibrado e assim por diante. Mula massa, pega aí o teu livro aí. Rapidinho, galera. Rapidinho mesmo. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Ó. Na página 136, ele te dá um gráfico. Isso aqui, digamos que isso aqui é uma empresa. Tá? Nome do produto prego. Ele sabe que o estoque mínimo dele, ó, do prego, é mil. O estoque de segurança, mil pregos. O estoque inicial dele, o estoque inicial dele foi 300. Aí tem a nota do cadastro, o custo, e aqui tem o estado, baixa. Aqui no, nesse outro gráfico aqui na página 137, ó, aqui, ó. O prego. Ele tem aqui, ó, quantidade de vendas diárias. 250. Ele vende 250 pregos por dia. O tempo de entrega de novos pedidos, tá? É quatro dias. Então, o estoque de segurança dele tá aí, ó. Mil pregos. É por isso que ele fala aqui, ó, que o estoque mínimo é mil. Como é que ele chegou a esse cálculo, professor? Que ele tem que ter pelo menos mil. Porque ele já sabe aqui, ó, a quantidade que ele vende por dia, certo? Vezes, é, o estoque mínimo dele, que é mil. E qual é o estoque que ele tá lá? Atual lá. Então, o estoque dele tá? Olha, olha o status. Olha o status. Baixo. Viu como é que se calcula? Muito básico. Vamos para o parafuso. Olhando aqui para o lado, ó. Primeiro, aqui, ó. Quantidade de vendas diárias. Por isso que tem que ter. 400. Parafuso. Aqui para o lado. O tempo de entrega dele, três dias. Então, o estoque de segurança dele é mil e duzentos. Voltar para o quadro. Estoque mínimo, mil e duzentos. Estoque inicial, mil e duzentos. Então, está moderado. Tá ok. Placas de MDF. Volto aqui para o quadro aqui. Quantidade de venda, cinquenta. Tempo de entrega, dois. O estoque de segurança dele. O estoque mínimo, cem. Volto lá para o quadro. Ele já sabe que o estoque de segurança é cem. E quanto ele tem? Certo. Então, ele tem bastante. O status, suficiente. Você vê que isso aqui é muito lógico. É claro que hoje tem software para isso aqui. Que ele vai acusar lá. Opa, chegou no estoque de segurança. Olha. Está bem. Está azul. Está verde. Está vermelho. Está laranjado. Sistema. Mas, enquanto isso, igual hoje de manhã aqui. Eu estava lá dando aula para o pessoal de ADM. Falando sobre fluxo de caixa. Como é que se faz um fluxo de caixa em uma empresa? Eles fazendo na mão, na mão. Ai, professor, é muito difícil. Mas, quem disse que vai trabalhar toda vez, toda a tua vida em uma empresa que tem sistema? Então, tu tem que aprender manual para o que o sistema vai fazer sozinho. É isso, galera. Olha lá. Lixas. Vamos para a lixa aqui. Lixa. 150. O mínimo. Ele tem quanto hoje? 15. Está baixo. E assim por diante. Quando você vai aqui para a página 139. Todo mundo aí em casa. Página 139. Responda a dois. Todo mundo. Número dois. A questão número dois. Todo mundo. Material de construção. Está aí. Cimento, pedra, tijolo, barra. Eu quero que você crie o estoque de segurança. É só multiplicar. Está aí a fórmula. A número dois aqui. 139. Faça aí. Jogo rápido. Do cimento, da pedra, do tijolo e da barra de ferro. O teu patrão te chama lá. Cara, Rosenberg. Eu quero que tu me ajude, cara. A fazer o estoque mínimo. Como é que eu calculo? Aí você vai. Espera aí. Sobe aqui. Não. Não vai dar para fazer isso, não. Faz só aí embaixo aqui. Calcula aqui. Ou no caderno mesmo. Pode ser. Faz no caderno se não quiser edificar o livro. É porque aqui, olha. Ele fala do estoque inicial, mas... Espera aí. Valorantário, não sei. Sim, sim. Passa aqui, desculpa. Passa para cá. De todos eles. Passa para o quaderno de mim, tá, gente? Que está em casa. Página 140. É isso mesmo. Vamos fazer na prática. Isso. De um por um. Não precisa colocar o código, porque... Código 1, código 2. Todo mundo passando lá, tá? O número 2. Ok, pessoal em casa. Está entendendo? A página 139. Você vai passar para a página 140, né? Perfeito. Mão na massa aí. A gente está no outro assunto já. Enquanto isso, eu já vou abrindo aqui. Mão na massa. Fernando, como é que foi sua prova lá, meu amigo? Foi boa? Concurso? Foi sim, foi sim. Também a vida de a vida de a vida. Vai chegar, vai chegar. Sim, sim. Está certo, está certo. Vai chegar, meu irmão. Vai chegar, vai chegar. O estoque inicial, ele já deu aí, né? Mil. Mas falta fazer o quê? O estoque de segurança. É, exatamente. Você vai fazer a fórmula e desenvolver. E vai me dizer se está médio, moderado, baixo. Entendeu? O único item que ele não dá é o estoque de segurança. Você vai fazer a fórmula matemática lá. Compreendeu? Ele te dá o valor unitário, ele te dá o tempo de entrega, né? E ele te dá o estoque inicial. Você vai ter que calcular o estoque de segurança e tu vai ter que me dizer o status desse produto aí. Ah, o cimento está moderado. Ah, o cimento está baixo. Igual ele deu o exemplo na página 136. Baixo, moderado ou suficiente? Baixo, moderado ou suficiente? Vamos lá. E aí É. Cara, da próxima vez Eu vou começar a trazer Chocolate pra cá Tipo Pra quem for o mais rápido Vai ganhar chocolate bicho Eu quero agilidade Nesse negócio aí Pega celular, calculadora Arrocha Já fez o primeiro aí? Quem foi o primeiro? Já segura Primeiro, primeiro, primeiro Oi? 600 O estoque de segurança Do primeiro é 600 Isso, isso E aí o status Eu não sei Eu vou esperar a pessoa terminar aqui Deixa a pessoa terminar aqui É isso? Peraí Olha como é a fórmula Como é a fórmula A gente Tá lá no livro Estoque de segurança é igual Demanda média Verso o tempo de reposição Ó Ele tá dizendo aqui, ó Que a demanda média O valor dele é quanto? 19 reais Qual é a demanda média? 300 300 vezes 19 Não, é 2 É o É o É o É o É o Ô, perdão 300 vezes 2 Isso E aí você vai multiplicar Ele agora O custo intário O custo intário Você não vai mexer Porque ele não tá querendo Ele não tá querendo Mas só vai colocar aqui, ó 19 Então O estoque de segurança é 600 Ele falou Tá certo 300 Tá certo Opa Tá bom Não Se o estoque inicial dele é 1000 Tá Tá bom Tá bom O estoque inicial é o estoque atual, tá gente? É igual ao estoque atual Então se o estoque de segurança dele é 600 E o estoque atual dele é 1000 Está o quê? Suficiente Suficiente Aí tu coloca aí Suficiente Não entendeu? Não entendeu? Eu vou te ajudar aí Eu vou te ajudar Ô, opa Só um momento Deixar o microfone aqui Você já passou os dados lá no primeiro? Pronto Perfeito Volta aqui Quando o que? Tá O que é o estoque inicial? Ok? O estoque inicial? Não 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 O estoque de segurança Desculpa Isso Vai ter que ir Dois dias Vezes Com a fórmula O que é a fórmula disso? Vezes 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 Pode virar O que é a fórmula disso? Pra qual lógica de segurança? Aquele outro não? Não Não consome Então Volta lá agora Qual é a fórmula de segurança dele? Qual é a fórmula de segurança dele por dia? Ele te dá Qual o tempo de entrada? A fórmula de segurança Tá? Dois vezes três? Dois vezes três? Dois vezes três vezes dois? Dois vezes dois? Então Volta lá O estoque de segurança dele Que é o estoque mínimo Né? Então Descobriu Qual é o estoque mínimo Do Exato Agora eu volto aqui Vira a página de O estoque mínimo É seiscentes Ele já sabe Que pra ele Ele tem que ter seiscentes Tá? Qual é o estoque mínimo Atual? Sim Tá bom? Tá bom Tá bom É? E tem mil Mas seiscentes É o mínimo dele Mas tem mil Então O status é O suficiente Mas tem que ter Suficiente Baixo Moderado O suficiente Então O caso é Deficiente Vamos pro segundo Vai pra acompanhar Vamos pro segundo Trinta Que nem Então tu sabe Que o estoque dele Isso Como é que se faz Na forma Não Você vai pegar O tempo de reposição Vezes a demanda de área É só multiplicar É só multiplicar Dois vezes Trecent Então Tá Seiscent O primeiro passo É o toque mínimo Seiscent Aí Ele tá dizendo O seguinte O estoque é toque E é quanto? E É suficiente? É suficiente? É baixo Ou é a maneira É baixa? Baixa Exatamente Qual o estado? Baixa O primeiro passo Pra tu saber Se o teu estoque é bom É fazer Aqui o estoque mínimo E saber Qual o estoque atual Ele tá dizendo É tipo assim É como se estivesse Falando com o computador Aqui vai lá Qual o estoque meu Dessa mercadoria Ah Por exemplo O estoque Da minha mercadoria atual O estoque Da minha mercadoria atual Ó Aqui ó Gente Tá bem Qual o estoque Na minha loja Dessa mercadoria Aqui atual Lá você Que joga Cara Lá Você tem 100 garrafinhas Hoje Mas qual é o estoque De segurança? No estoque De segurança É ser 50 Por que Que eu sei ser 50? Porque eu sei Para o consumo diário Que é o termo Do Vê Se o tempo Pra chegar O produto É melhor de novo Então se hoje Eu vou Num sistema Né Não sei Que tem 100 Mas eu já sei Qual é o estoque De segurança Que é 150 Então Tá baixo É só Entender o nosso símbolo Vamos pro próximo Terminou? Deu quanto O primeiro Que eu tô lá? 6, 7 5 minutos 3, 7 3, 7 Próximo 3, 7 Fechou Vocês já saem Vamos lá 5, 6 É só Um É só 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil Quanto tempo de tédio? 4 4 10 mil então o estoque de segurança vira a página de 40 mil o primeiro, o que ele quer que eu falo de estoque de segurança e me diga se o estoque está mais ou não faz o seguinte, a gente tenta colocar aí esse o estoque inicial com o atual o estoque inicial é o atual só para que o estoque inicial o estoque atual só para ficar mais claro para vocês pronto então ele está em todas as situações do estoque atual só que vai ter que descobrir qual o estoque de segurança dele que é a mesma forma ele tem a posição vezes a venda a venda é essa diário, diário, né a média aí você calcula se é 600 o estoque atual é a mesma situação não, aqui não está baixo não perdão está baixo aqui é o primeiro não é isso aí a questão da vida eu coloquei em moderada qual é a pergunta o estoque inicial é 500 e o índice é excesso eu coloquei em moderada ou é baixo não, está baixo já está baixo no caso está menos 100 sim está negativo como a diferença é eu já coloquei em moderada negativa não 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 é é eu acho que é cara vocês só esperar a Silvana terminar ali para a gente pular mas sem pressa aí você termina aí você termina a gente precisa saber aqui entendendo primeiro você já aprendeu na última aula ponto de reposição ponto de reposição e hoje você está aprendendo como é que se calcula o 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 repórter do lado do desenho de sábio, do conhecimento, porque é o tempo que vai consumir e o outro nível vai chegar. Não sei se é um produto que realmente tem uma barriga, mas não tem muita variação não, não é isso mesmo. É tipo assim, não é assim, porque a gente prefere não ter, comprar muito, porque a gente troca, tem depósito, tem dinheiro, tem trabalho, tem trabalho, vai acabar com o outro. Você vai acabar com a roupa, a roupa, a gente vai ver de novo, tem que ser a pessoa, né, comerciante, vamos lá. 5 vezes 670, 3.350. 5 vezes 670, 3.350. 5 vezes 670. A diferença é grande. Então, tá, vai. Ficou bom, suficiente? Vai, vai. Suficiente, suficiente. Aqui. Não, 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 não. Baixo, baixo. Baixo, baixo. É, 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 baixo, baixo. Tá, deixa eu só interagir aqui o pessoal de casa. Pessoal, o primeiro ficou o que? Suficiente? Baixo? O primeiro? Baixo. O primeiro, tá certo? Baixo? Não, 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 gente. O primeiro é suficiente. O primeiro é suficiente. Eu fiz errado. Gente, o primeiro é suficiente. Por quê? Me empresta aqui, por favor. Vamos lá. Quem é que tá falando aí? O Paulo Henrique? É eu. Paulo, vamos lá. O cimento. Você descobriu que o estoque mínimo dele é 600, sabe? Certo? Certo. Quanto ele tem em estoque atual? O inicial é 1000. O inicial é o mesmo que atual, tá, gente? É o mesmo que atual. Então, poxa, se o estoque dele mínimo, pra ele não ficar faltando produto é 600, é, no armazém dele, mas ele tem 1000 no estoque. Então, ele tem além do estoque mínimo. Então, não é baixo, não é moderado, é suficiente. ele tem bem acima. Vamos pro segundo. Abrita, qual é o estoque mínimo? 600. 600, é isso? 600. Quanto que ele tem no estoque atual? 500. E aí? O que que vocês acham? Baixo. Baixo. Perfeito. Terceiro. Estoque mínimo, 40 mil. Ele tem que ter 40 mil de tijolo lá na olaria. Mas atualmente, ele tem 20 mil. Opa. Baixo. Tá com uma defasagem de 20 mil. Mas lembre-se que essa fórmula aqui, ela tem que trabalhar com aquela outra que eu trabalhei lá. Eu tenho que conseguir o ponto de reposição. Eu tenho que descobrir quando é o meu ponto de reposição. Então, essa fórmula, ela não trabalha sozinha. Eu primeiro tenho que descobrir o primeiro, o PR lá, que era da aula passada. Ponto de reposição. Entendeu? É só matemática, gente. Vamos para o próximo e último assunto. Lote econômico de compra. Mais uma vez, falando de estoque, eu preciso entender, compreender como é que se trabalha esse lote econômico de compra. O que é isso aí? Vamos lá. Recapitulando, falamos sobre isso aí. Essa aula que a gente acabou de dar aí, é sobre isso aqui. Estoque de segurança. Estoque de segurança é igual... Vamos ver se vocês decoraram. Estoque de segurança é igual... Consumo diário. Consumo diário vezes... Tempo de posição. TR, ó. Consumo vezes TR. Isso. Aí. Aí, ó. 30. Beleza? 30. Vamos lá para o lote econômico de compra. O que é lote econômico de compra, galera? Isto está no teu livro aí. É a quantidade ideal. Por isso, lote de compra. Econômico. É a quantidade ideal de material a ser adquirido em cada operação de reposição. Tá? Eu estou repondo o meu estoque. Qual é o lote ideal de compra para me repor? Tá? Onde o custo total de aquisição, bem como os respectivos custos de estocagem, são mínimos para o período considerável. Vou explicar melhor para vocês. Segundo Correia, que é o autor leque. Vocês vão aprender agora leque. É outra fórmula aqui. Ainda bem que a gente tem um tempinho aí, porque eu vou dar aula só cinco horas. Eu vou ter intervalo de uma hora, então a gente passa um pouquinho aí por causa do atraso que a gente teve aí, tá? Vai ter umas três e dez provavelmente. Segundo Correia, se for necessário, tá? Se não for a gente... O leque, vamos aprender essa forma. O leque agora, lote econômico de compra, ela gira em torno... Vamos ler com bastante calma. De um ponto ideal onde a compra será mais econômica para a empresa. De acordo com o autor, esse ponto é o que possui menor custo total quando ocorre uma equivalência. Vamos para a fórmula. Quer ver? Aí, ó. Olha aí essa fórmula bacana. Vai precisar de calculador aqui mesmo. O lote econômico, ele visa determinar o número ideal de pedidos a serem feitos e a quantidade ideal para cada lote. Você compra trigo lá, né? Quantos lotes de compra você precisa fazer e qual a quantidade ideal em cada lote de compra? Vamos lá. A cada pedido. Lote de compra é pedido. cada pedido de compra que eu faço, qual é a quantidade que eu preciso fazer em um mês? E qual a quantidade de produto que eu tenho que ter em cada loja? Segundo esse autor Viana, o lote econômico de compra pode ser calculado por essa fórmula aqui. Está aí o teu livro. Deixa eu ver qual é a página aqui. Espera aí, gente. Rapidinho, né? Olha, gente. Ele dá uma pulada aqui. Ele vai lá para o 147. Agora que eu olhei. Ele vai para o 147. Mas antes a gente vai falar somente sobre o ponto de reposição. Mas já que a gente já está aqui no leque, bora para o leque aqui, tá? Depois a gente volta porque existe também uma outra fórmula para me identificar quando é então, professor? Olhando, meu povo, deixa eu mostrar aqui para vocês. deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou achando aqui. Olhando para o gráfico dentro de serra lá, lembra aquele desenho do gráfico dentro de serra? Deixa eu ver se está aqui, espera aí. Tá, olhando para esse gráfico aqui, olha como é um quebra-cabeça. Nós já falamos sobre o quê? Estoque mínimo, que é o estoque de segurança, acabamos de falar, né? e aí nós entramos aqui no PR, também no ponto de reposição, que é a fórmula aqui, PR igual D, pode ser consumo, pode ser demanda e o tempo e duração, o ponto de reposição. E aí, ele vai trazer para o leque aqui na página, 147, por isso que eu não coloquei no slide aqui, porque ele repete esse ponto de reposição aqui, aí ele vai para o leque, que é o lote econômico de compra, página 146, ele dá o conceito e na página 147, ele dá a fórmula, olha que não está acabando, não dá a fórmula, está aí, está aí, vamos lá, está aí, esse 2 aí, a fórmula é assim, 2, pode ser vezes, ou pontinho, vezes a demanda, vezes o custo do pedido, dividido pelo custo de armazenagem, quanto é que eu gasto, eu tenho que saber, gente, quanto é que eu gasto para armazenar aqui o produto, tudo isso é a raiz quadrada desse valor aqui, eu tiro a raiz quadrada e você vai chegar ao número do lado de cima, parece complexo, mas não é não, vou explicar aí, está meio baralhado, olha esse exemplo aí, todas essas informações, eu preciso ter na minha empresa, a demanda, está lá, se a demanda é de 100 itens, toca em itens, vamos lá, vamos falar do Cedraca aqui, se a demanda de livros é 100, tá, e o custo, Mauro, do pedido desses 100 livros é 50 mil para a minha empresa, vamos lá, vamos dar o teu exemplo lá, se a demanda de saco de trigo é quanto por dia, é? 20, faz o teu exemplo aqui, se a demanda de saco de trigo é 20 itens, quanto é o custo desse pedido? Sabe, mas não é? 78 para vocês, vezes quanto? 20, calculei aqui, deixa eu soltar isso aqui, vamos fazer na prática isso aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer isso aqui, leque, leque, é igual, essa fórmula aqui, eu vou fazer que é boa, esse 2 afins, sempre tem isso aqui, sempre, aqui no número, 2, né, vezes, 20, vezes, quanto é lá, o saco? 1.570. Não, o saco lá, o total, o total, 1.570. Obrigado, 1.570, né, 1.570. Dividido, tá, e o custo de armazenagem é de 20 mil reais, aí, nesse caso, tu tem que ver qual o custo da armazenagem, custo que eu digo inclui, manutenção, energia, aluguel, eu sou por tudo isso aí, talvez tu não vai ter uma média agora para 26, né, pode entrar aqui, aqui é o parágrafo, não está com a energia, é, limpeza, funcionário, pode entrar isso aí, calcular, calcular aí, vamos calcular aqui, é, o que é o custo da armazenagem, 16, eu vou botar isso aqui, não, não, é muito, vou botar 10 mil aqui, vamos lá, tá, o que que você vai fazer, aí tem isso aqui, né, que é a raiz quadrada, faça para mim aqui, 2 vezes 20, vezes isso aqui, multiplica, tudo multiplicado, no celular aí, aí divide por 10, dividir por 10, né, é, tá, aqui em cima, deu 4 aqui, desculpa, deu 4 aqui, e aí você vai dividir por 10 mil, né, deu 4, 6.24, 6.24, só que aí, raiz quadrada, isso aqui, 6.4, vai só pegar, jogar aí, raiz quadrada, 12,49, 12,49, 12,49, 12,49, 12,49, 12,49, 12,49, ah, é 2, desculpa, 2,49, então, ele está dizendo aqui, Mauro, o seguinte, que o lote econômico de compra, de vocês, baseado nesse carro, eu estou aqui jogando por alto, tá, mas só para ter um exemplo, é 2,49 unidades, ele está falando aqui, por lote de compra, mas isso é baseado, em um dado que eu vou ver aqui, para vocês que estão certos, tá, é, o lote econômico de compra, é 2,49, por, vamos arredondar isso aí, para 2,5, né, ou para 3, logo, pode arredondar para 3, 3 sacos de, de trigo, tá, é, por cada lote, tu compra quantos lotes lá, tu compra, tu colocou ali, quantos, 20, por meio, 2 por dia, 20 por dia, 20 por dia, 20 por dia, 20 por dia, então, tu vai ter aí, uma média, de 3 unidades, de lote, né, de lote, por, por mês, por exemplo, dá uma olhada para vocês aqui, para ficar bem claro, para ficar bem claro, espera aí, é, uma indústria de segmento teste, olha de novo, você vai ficar mais claro, uma indústria de segmento teste, ela precisa definir, a gestão, anual, de sua principal linha de venda, ok, o custo de cada pedido, é 23,30, a demanda anual prevista, está em torno anual, eu pego o porto boa, aqui, é de 6.300 unidades, então, aqui está o custo, unitário, tá, do pedido, a demanda anual, 6.300 unidades, e o custo de estocagem, aqui, deixa eu pegar, esse livro aqui, e eu explico alguma coisa, sobre esse custo de estocagem, espera aí, deixa eu ver se tem alguma explicação, aqui, sobre o custo de estocagem, não dá nenhuma explicação, aqui no livro, só, ele fala bem aqui, os custos envolvidos, são apenas de estocagem, ou unidade, tá, e de pedido, por ordem de compra, desconsidera-se, todos os outros custos, que possam existir, os custos, eu uso apenas de estocagem, de unidade, e de pedido, não é considerado, a possibilidade, de pegar pedidos, para mais produtos, do meu fornecedor, me dá uma, uma enrolada aqui, bem grande aqui, uma parte, uma parte, uma parte, uma parte, uma parte, 146, deixa eu só ler, o que ele fala aqui, e ela, não, 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 os fatores, são respeitados, lá, lá, aí, aqui, que loja de compra, ó, pega esse exemplo, na página 147, rapidinho, vamos, vamos, isso aqui, vem dentro da nossa cabeça, ó, imagine, vamos acompanhar aí, a seguinte situação, uma empresa X, ela possui uma demanda, anual, anual, de determinado produto, Y, né, de 2.400 unidades, então, tal produto, ele é consumido, anualmente, 2.400 unidades, o custo unitário, do produto, é de 5 reais, a taxa de manutenção, do estoque, é 20%, e o custo, do pedido, é de 19 reais, aí, ele joga a fórmula, ó, 2 vezes 19, é 2.400, 0,20, que ele transforma o percentual, para a forma decimal, né, é, 20 dividido por 100, vai ser 0,20, vezes 5, vai dar 91, e 200, tudo, né, só que ele pega a raiz quadrada, 302, ela redonda para 300, ele redonda para baixo, para se beneficiar do arranjo de compras, mais econômico, os pedidos, devem ser, exatamente, na quantidade, de 300 unidades, mensal, isso aqui é mensal, é, 300, 300 vezes 12, né, que vai dar o que? Passou de 2.400, ele pega uma demanda anual, de 2.400, não é esse? e ele está falando aqui, ó, que para se beneficiar do arranjo de compra, mais econômico, os pedidos devem ser, exatamente, na quantidade de 300, e o sentido de econômico, não necessariamente, ele está falando no sentido de, economizar na quantidade, ele pode estar falando, que assim, econômico, não seja de comprar, mais barato também, vamos seguir aqui, para entender melhor, tá? Olha, embora a fórmula do leque, página 148, seja relativamente simples, outros fatores, têm que ser considerados, e aplicação real, na aplicação real, segundo os autores, os principais azuis, são de tarifa de transporte, porque ele fala aqui, né, de despesas, né, de, de armazenamento, que ele fala, é, de grande quantidade, os descontos, por quantidade, concedida em compra, ó, ó aqui, que eu falei pra vocês, aqui ó, quando ele fala, de lote econômico, de compra, no que tange, a 2.400, como tu falou lá, mas ele jogou, para 3.000 e pouco, não foi? 300 vezes 12, é porque ele está falando aqui, ó, os descontos, por quantidade, concedidos, em compras, de grandes lotes, essas variáveis, devem ser consideradas, no momento, da decisão da compra, o que ele está dizendo assim, é que pelo fato, de ele estar comprando, um pouco mais, ele pode, comprar mais barato, muitas vezes, entendeu? Vamos continuar lendo aqui, de acordo com o leque, ó, de acordo com o leque, representa, a quantidade, que será adquirida, que deve, minimizar, os custos, de estocagem, e de aquisição, simultaneamente, no entanto, conforme afirma o autor, o leque, não é perfeito, nem uma fórmula, né? Essa ferramenta, ela apresenta, uma série de limitações, por exemplo, não podemos considerar, que o recebimento, do pedido, seja instantâneo, já que existe, um pedido, entre pedido, um período entre pedido, e a entrega, dos produtos, deixa eu dar aqui, nesse exemplo aqui, qual é o número ideal, que a indústria, deve comprar, para ter o menor custo, está lá, os dados, da demanda anual, o custo pedido, o custo da armazenagem, aí ele vai jogar, a fórmula do leque lá, 2, deu o resultado, 484, ou seja, o lote econômico, de compra deles, é 485, tá, a demanda anual deles, é 6.300, multiplica, isso aqui, vezes 12, para mim, por favor, lote de compra, isso aqui, ele joga para mensal, isso aqui, 5.800, aí ele já baixou a lei, deu menos, que o outro lá, para entender, o objetivo de menor custo, dentro da gestão, de período anual, deve ser adquirido, 465 unidades, por lote de compra, deu menos, mensal, deu menos, porque é 12, vezes esse valor aqui, que ele pegou o leque, ele arredondou ali, vai dar 5 mil e pouco, uma fórmula, bem complicadinha aí, opa, desculpa, vamos lá, custo de armazenagem, olha aí, agora, oi, pois não, eu estou com a dúvida, esse 2, ele é fixo, ele já é da fórmula, por exemplo, tem fórmula matemática, aqui está lá, 2x, esse 2 já é fixo aí, entendeu, e assim como, essa raiz quadrada, que tem aí, ela já é da fórmula, é uma fórmula do leque, o 2 já está aí, entendeu, então, tanto essa raiz quadrada, ele faz todo o cálculo, ele pede a raiz quadrada, de todo o valor, é dele, é da fórmula mesmo, entendeu, para se chegar ao leque, olha, como calcular, o custo do pedido, gente, o custo do pedido, ou o custo de reposição do estoque, é a despesa que decorre, de cada vez, que um cliente faz o pedido, custo de pedido, o custo de pedido, ele é influenciado, por todos os participantes, de uma cadeia de valor, especialmente, pelo fornecedor, a gente acha, que o custo de pedido, é só o valor da nota fiscal, não é, o custo de um pedido, não é só o valor da nota fiscal, só para reforçar para vocês, o custo de pedido, influencia vários outros fatores, o frete, os impostos, olha aí, os custos implícitos, inseridos na logística, de logística, relacionados ao transporte, recepção de mercadorias, esses custos são variáveis, e vão depender do valor do frete, e do volume total, de pedido, no segundo livro de vocês, nós vamos trabalhar, a fazer o cálculo do frete, que pode ser, pela nota fiscal, o valor da nota fiscal, ou peso, frete peso, ou frete valor, então, o custo de um pedido, ele vai ter variáveis, não é só o valor do fiscal, quando você falou no começo, Mauro, que para uma empresa ganhar 100% de lucro, é bem impossível, porque tem os custos variáveis daquela empresa, tem os custos fixos daquela empresa, a gente não tem noção, por exemplo, uma escola como essa, se tiver 100 alunos matriculados, vezes 200 reais, que é a mensalidade, vamos jogar 200, 20 mil, o lucro da empresa é 20 mil, ela ganha 20 mil por mês, não, qual o custo que ela tem com funcionários, com impostos, com aluguel, etc, então, o custo de um pedido, eles são variáveis também, certo? Então, se é frete grátis, ou não é frete grátis, e como calcular o custo de manutenção de estoque, isso está no teu livro, gente? Está no teu livro? Ou será que eu já pulei para outro assunto? Não, né? Tem? Pronto, beleza. Vamos calcular o custo de manutenção de estoque, aí, está no teu livro, não é? Aí, galera, 143, pessoal que está em casa, abre na página 143, calcular o custo de manutenção, olha, gente, é mais fórmula aí, a tua empresa lá, ela tem um estoque, e esse estoque, a manutenção desse estoque, ele pode ser alto, se não for prédio particular, e alto, e aí ele vai ensinar aqui, todos os elementos relacionados à estocagem, compõem o custo de armazenagem, tá? Isso aqui é conceito, para ficar gravado na mente de vocês, eles correspondem não só aos custos de estoque em si, mas também o que é gasto durante o recebimento, movimentação, expedição aos destinatários, né? Desde o instante que a matéria-prima, ou o produto em si, entra no estoque, até o momento que ele é vendido, tá? Então, a gente fala assim, ah, eu tenho custos com o estoque parado? Eu tenho. Custo. Entendeu? Que vai influenciar na venda do produto. É claro que uma empresa, por exemplo, ela, a Matt Schultz, por exemplo, ela, ela já vai tirar uma média, do que ela, do que é, custo com o estoque dela, né? É parado, mas está tendo custo, né? Porque tem que fazer limpeza, é, é aluguel, em vez, é energia naquele estoque, então, muitas vezes, ele não vai jogar no produto, o preço, ele não vai jogar no produto, o preço, a despesa lá, mas ele tem, ele tem custo, entendeu? e são válidos, desde a entrada, até a saída, teve vários custos aí, entendeu? Por exemplo, porque tem custo, são relevantes, para o empresário, exato, são relevantes, e já tira do lucro dele, para pagar essas coisas aí, é igual aquela planilha que eu passei para vocês, ela calcula o custo do produto, e o valor ideal para venda, dependendo da margem, mas ela coloca, embalagem, embalagem, seu uso, embalagem, seu gasto com energia, até a hora de trabalho, coloca na tela planilha lá, né, tudo, para se calcular o preço da venda daquele produto, né, olha aí, gente, o custo de estoque, ele pode ser uma das maiores vantagens competitivas, para vendedores de produtos, conheça-se a sua categoria dos custos, né, custo de capital, custo de armazenagem, custo de serviços de estoque, risco de estoque, paga vigilante, paga segurança, paga cerca elétrica, isso é custo, cara, para um produto que está ali no estoque, então, é, também, eu vou falando aqui do segundo livro para vocês, porque a gente vai entrar em muita coisa no segundo livro, por que uma empresa, ela opta em centralizar e descentralizar seus estoques, entendeu, porque um estoque tem custo, por exemplo, se eu tenho uma empresa, é, de peças para tratores, a Hesh, Hesh, conhece a Hesh Tratores, uma das maiores empresas de tratores do Brasil, RSH, ela é alemã, a Hesh, 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 Tratores, tá, a Hesh Tratores está no sul, vale a pena ela, colocar um estoque, no norte, tendo em vista que, não tem muita, demanda, de peças, para o norte, ela não vai, ela vai centralizar o produto, ah, professor, mas, e se tiver um pedido do norte, que deve ter gente, com o trator, claro que tem, pedir, vai demorar muito, vai, mas para ela não importa, se vai demorar muito, porque, ela, não tem muito cliente, lá no norte, então, que o cara espere, 30 dias para chegar a peça, ah, professor, não tem muita fazenda, muitos tratores, no norte, então, ela descentraliza, ela tira o seu estoque, e monta uma unidade, lá no norte, manda lá caminhões, para deixar a peça lá à vontade, por quê? Porque é lucro para ela, entendeu? O pessoal do norte, entendeu? Que estoque, gente, tem despesa muito alta, tem, entendeu? Olha aí, um outro cálculo, se o valor total da despesa, por exemplo, é 300 milhões, 300 mil, for dividido pela quantidade, olha como se calcula, qual é a minha despesa mensal, do meu estoque, Rosenberg, cara, eu calculo em média aqui, 10 mil reais, que eu gasto, só por estoque, você vai dividir pela quantidade, de produtos que você tem, naquele período, 30 dias, 10 mil por mês, né, eu tenho, 5 mil produtos, ó, é possível obter, o custo, de armazenagem unitária, que no exemplo, equivale, a 60 reais, por produto, eu não estou falando de imposto, né, impostos, cara, então aí, ele compra um produto, esse mesmo produto aí, né, ele compra por, esse é um produto bem caro, né, isso aí, se, se o total é 300 mil, vamos falar aqui, é, custa 200 reais, a compra, aí, ele tem um custo de, 60, só, para manter, aquele produto, por 30 dias, o produto, custa 200, ele tem, 60 reais, de custo, de estoque, aí, ele tem mais imposto, em cima, se for, ICMS, hoje, no estado do Rio Grande do Norte, é 18%, a facada, mais alto do Brasil, quanto que eu vou vender isso aí, cara, eu quero ter uma margem de lucro de 100%, 200 mais 60, eu vou ter que vender esse produto, só isso aí, 200 mais 60, é, perdão, 260 vezes 2, 100%, 260 vezes 2, 520, né, eu vou ter que vender esse produto, por 520, porque eu quero ter uma margem de lucro, de 100%, colocando o custo aí, e só estou te dando aqui, um exemplo, de como calcular, por unidade, tá gente, é cansatinho um pouquinho, né, vamos lá, ó, por razões já mencionadas, é difícil fornecer estimativas precisas, também podemos considerar, uma média, que pode, ser considerada frequente, normal, entre as categorias, já, custo de capital, custo de imposto, custo com seguro de depósito, custo de armazenagem, então, uma média, de 15%, em cima do produto, ele está te dando aqui, uma matemática pura aqui, gente, uma média, de 15%, isso aqui, é que um estoque, gasta, capital, imposto, seguro, né, e armazenamento, uma média, pode ser que aumente, pode, pode ser que seja de 25%, 20%, a margem, de gasto, com o estoque, aí, você vai ter que influenciar, em cima do produto, olha aí, uma empresa, possui uma demanda anual, de 2.400 unidades, pega a calculadora aí, o custo pedido, é de 19 reais, o custo, de armazenamento, é de 1 real, o que foi que ele fez, ele dividiu, não foi, 2.400 unidades, pelo valor dele, não é isso, dá isso, 1 real, que cálculo é esse doido, que ele fez aqui, está aí, o consumo determinado, produto é de 20 mil unidades, por ano, o custo da armazenamento, é de 1,90, por produto, e o custo pedido, de 70 reais, determina o dólar, aí, é o leque aqui, é leque, tem que fazer aquela fórmula lá, depois vocês podem, bate foto desse aí, por favor, acho que você não está no livro não, deixa eu só olhar aqui, rápido, olha, 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 ele dá, na página 149, eu vou pedir para vocês responderem, esse exercício aí, página 149, e trazer aí, semana que vem, a forma do ponto de reposição, e a forma do leque aqui, é só fazer, como ele está mandando aí, tem a forma bonitinha, página 149, respondam isso aí, para fazer semana que vem, só para encerrar, nossa aula galera, está aí a revisão, que a gente falou sobre, lote econômico de compra, conhecido como leque, e aí, semana que vem, olha, sistema de reposição periódica, de estoque, hoje, hoje não, página 151, terceiro exercício, também tem, né, página 151, isso, perfeito, perfeita, 150, né, isso, tá, gente, semana que vem, ó, capítulo 16, vai ter mais um pouco de formulazinha aqui, e capítulo 17, beleza, e aí, vai ter mais uma aula, eu pensei que ia ter só duas, não, só uma, vai ter mais duas aulas ainda, antes da prova, pega e descalcula, é, gostou qual a data exata da prova? Olha, provavelmente, meu querido, daqui a duas semanas, eu vou calcular aqui, dia 6 de fevereiro, é, semana que vem, tá 23, na outra semana, é quanto? 30, 23 e 30, 30, na outra, depois de 30, dia 6, dia 6, anota aí, dia 6, de fevereiro, tá, que a gente vai ter mais duas aulas ainda, antes da prova aí, eu vou passar para vocês, pessoal, uma, uma revisãozinha, que eu sempre falo para os alunos, um exercício, de cada assunto, eu vou tirar só uma questão, só uma questão, de repente, eu vou, tirar do próprio livro, né, calcule o ponto de exposição, vou dar a fórmula para você lá, só tapo lá, tá bom, esse último aqui foi muito interessante, para a gente passar, pode, pode, deve, ó, eu vou jogar um desse aqui para vocês, para dizer se a gente está moderado, tranquilo, muito fácil, tá, mas eu vou passar um exercício para vocês, estudarem em casa, e a prova, ela vai ser, literalmente, baseada nesse exercício, fique tranquilo, vai ser, eu só vou mudar a sua questão, mas, eu vou te dar um exercício, por exemplo, lá, calcule, o ponto de exposição, calcule o estoque mínimo, eu só vou mudar, o valor, beleza, bom final de semana, galera, para vocês que estão em casa aí, um abraço, desculpa esse pequeno atraso aí, gente, não falte, faltou muita gente hoje aí, mas eu aguardo vocês aí, um abraço, valeu, valeu, bom Deus, Tchau, Obrigado.